Eu comecei a escrever uns sons assim, mas eu não sabia que outro artista, de repente, podia gravar ou que aquela parada... Como que vai imaginar que você vai chegar, sei lá, num artista renomado? É, isso é uma parada muito louca. Então, quando eu comecei a conhecer a galera dentro do pagode mesmo, eu já tinha uns 16 anos, eu fui no estúdio do Lincoln, que hoje é produtor musical do Ferrugem, e a gente começou a escrever algumas coisas juntos. Só que eu não tinha feito muitos pagodes, muitas coisas, e tinha feito coisas que, teoricamente, eu não tinha mostrado pra ninguém. Eu não sabia se era bom ou não era. E ele falou, cara, eu tô com uma ideia aqui de uma música, leva pra casa aí, e aí quando você terminar, você me manda. Aí ele me mostrou um refrão, uma melodia e tal, e eu falei, pô, beleza. Aí eu comecei a escrever, e ele tinha uma coisa, ele falou, cabelinho, ele me chamava de cabelinho, tinha um cabelo igual o teu, assim, grandão, velho. E aí ele falou assim, cabelinho, a gente tem que escrever pra galera que tá vivendo na rua, tá ligado? O samba, o pagode, a rua, a galera que vai viver essas paradas que a gente vai escrever e tal. A molecada, eu falei, pô, beleza. E aí eu pensei numa história de, teoricamente, uma mulher que ia atrás do cara de camisola pra procurar ele no pagode, tá ligado? E aí a cabeça foi dando uma pirada, eu escrevi uma música chamada Maluca Pirada, que foi a primeira música que eu tive gravada por um artista, que foi o Alexandre Pires e o Mumuzinho que gravaram. Como que chegou neles essa música? É, e o Lincoln já era do mercado já há muito tempo, ele era da banda do Alexandre. Quando eu mostrei a música pra ele, ele falou, é isso, mano, vou mostrar pro Alexandre, ele vai gravar. O Lincoln Green criou a melodia e você a letra. É, basicamente a gente fez, depois eu mudei algumas coisas da melodia, mas... Foda, claro. Basicamente a primeira vez foi assim. Porque essa música é foda, hoje eu vendo, né, sobre a sua vida e tal, aí eu falei, mano, Maluca Pirada é dele? Porque eu lembro de ver esse DVD do Alexandre Pires e eu amei essa música. Quem é? Quem é? E como que foi? Você não sabia que dava pra ganhar dinheiro com isso. É, como você... E quando veio a proposta, quando você ganhou, você falou... Não, o Alexandre... Não, me conta. É, isso é foda assim, porque... É, eu não sabia, quando ele falou, mano, acho que ele vai gravar, ele tá escolhendo as músicas do projeto e tal. Falei, pô, beleza. Só que ele não me falou nada, assim, ah, quando e tal. E eu tava num churrasco na casa da minha tia, e ele falou, Cabelinho, chegou um e-mail pra você, abre aí. E eu abri um e-mail no computador da minha tia, assim, do meu primo, e chegou a música na voz do Alexandre, assim. Nossa. Do ensaio. E, cara, era muito distante da minha realidade, assim, de ter... Sei lá, eu não conhecia nenhum artista, não conhecia nada, não sabia por onde começar, sabe? Tá ligado? Quando você não sabe o que... Tô aqui fazendo, irmão. Só tá indo, vai acontecer, não sei. É, exatamente. E, mano, eu lembro que da casa da minha tia até em casa, chegar eram uns... Andando, eram uns 40 minutos. Eu não consegui dar, tipo, abrir o e-mail, assim. Na época, eu só saí chorando e fui andando até em casa. Tá ligado? Correndo, assim, na rua, igual cena de filme, tá ligado? E o que que passava na cabeça? Ah, mano, e tipo... Tô rico! É, cara! Agora sim! Pires tá cantando meu bagulho! Pô, cara, eu nunca mais vou trabalhar, mas se eu for... Não, eu não... Cara, eu não tinha ideia, assim, do que... Do que era, né? Mas, de tipo... Mano, pensar assim, cara... Todo mundo que, teoricamente, fala que a música não era... Tá, você trabalha com música, mas você vai... Fazer o quê? Você faz música, mas você vai fazer o quê? Tá ligado? Você vai estudar o quê? Você... Ninguém... Você trabalha com o quê? E essa pergunta é... Tá, você tá na internet, mas... Qual é o seu trabalho? Mas o que você faz, Aline? Essa pergunta machucava um pouco. Mas eu era novo, assim, tinha isso, 16, 17 anos. E fui, tipo, pra casa nesse dia. E foi a música que eu comprei, por exemplo, o meu primeiro carro, assim. Eu comprei... Que foda, cara! Eu comprei um carro e eu consegui levar os instrumentos e... Pra poder tocar nos restaurantes e tal, entendeu? Mas qual que foi o feedback do Alexandre Pires? Se ele chegou a falar com você, tipo... Ah, foi você que fez esse som, muito obrigado. Então, eu fui conhecer ele, né? Na época, no estúdio. E, porra, tentando achar que... Fingir que tava, porra... Que eu já tava acostumado, uma porra nenhuma. Tremendo inteiro, nervoso. E... Cara, foi legal pra caramba. Depois eu invadi um show dele sem... Eu acho que ele não sabia muito. Ele foi... Ele foi fazer um show na minha área, na Ilha do Governador. E todo mundo falou, mano, você tem que ir. Ele vai cantar a música lá e tal. Aparece lá, beleza. Só que a produção dele já gostava de mim. Era um moleque que tava começando ali no Rio, escrevendo umas paradas, tocando nos barzinhos. Então... Só que o Alexandre Pires, mano... Consagrado. O cara tocou no mundo todo, caralho. Música em espanhol. Não tem como duvidar, caralho. E aí alguém falou assim, mano, fica atrás do palco, quando ele começar a tocar música, a gente vai te dar o microfone. Acho que a equipe dele foi maneira comigo. E falou, e você entra cantando. Eu não sei até hoje. Ele não sabia, mano. Você viu a carinha dele de tipo... O que esse moleque tá fazendo aqui, caralho? E você seguiu? Claro, porra. Ele não sabia quando, eu não tava nem aí, tá ligado? Imagina, mano, vocês estão aqui, do nada chega alguém e fala assim, Igão, dá licença, né? Eu ia falar do que isso. Então representa, caralho. Você tá aí, vai representando. Você representou? Porra, eu cantei pra caralho, velho. Assim, cantei pra caralho. Tipo, com todo o sentimento do mundo, assim, tá ligado? E depois ele parou, me deu... Aí eu acho que ele já... O cara mais educado do mundo, assim. E ele me deu uma moral gigante, tá ligado? Aí ele falou, cara, eu dou sim aqui da Ilha do Governador, então como era a minha área. A galera, porra, que legal. Que eu acho que tem muito isso, no lance do bairro também. Aí ele falou que a música era sua, o canamba. Ele falou que a música... Mas eu acho que ele não sabia quando eu invadiu o palco, assim. Ah, mas aí... Foi uma surpresa. Fudeu, agora no meu show, todo dia alguém vai invadir, caralho. Boa. Agora tu vai ter que aguentar. Mas quando você invadiu, você tava em que momento da sua carreira? Era muito no início ainda? Muito, cara. Muito no início. Já era Dilcinho? Era. Dilcinho, porque meu pai é Dilson e meu avô é Dilson também. Nossa. O meu pai era Júnior e eu era Neto. Como Neto... Como Neto, tipo assim, ninguém pegou Neto, a galera falava Dilcinho, assim, Dilcinho, Dilcinho. Então acabou ficando... Eu queria saber o que você tava ouvindo nessa época, porque na hora que eu lembrei da música, eu comecei a cantar o Lara na cabeça e ela tem uns flowzinhos diferentes. Gente, já vem, mas vai ter que me ouvir. Nem sempre é como eu vou... O que você... Irmão, você tava ouvindo o quê? Porque não é muito só pagode. Sim. Tem um flowzinho. Tem um flowzinho. Eu tava fazendo algumas coisas novas, sabe? De que, caralho... Porque a galera olhava, assim, pra mim, teoricamente, era normal o que eu tava fazendo, porque era um pouco de tudo que eu ouvia, assim. Eu ouvia música pra aprender pra tocar no bar, pro cara. Se o cara chegasse pra mim e falasse, irmão, a gente quer que você toque um Jota Quest aí. Você tem que ir... Inclusive, se eu for pra caramba, dos caras... Não, mas é que você vai ter que saber tocar Tim Maia, Cazuza, Jota Quest... Isso aí. Aí tem o dia que o cara quer ouvir só a pagode. O cara quer ouvir um sertanejo. Então você vai aprendendo várias músicas pra você poder sobreviver daquela parada. Pois, melhorou muito, eu só... Então eu comecei a pegar um pouco de tudo que eu ouvia e comecei a, sem sentir, escrever algumas coisas de melodia, de letra e tal, que tinha a ver com aquela parada que já tava no meu subconsciente, tá ligado? Então eu acho que foi isso que, teoricamente, chamou a atenção de... Mano, é novo, sabe? É uma parada que as pessoas não estão fazendo tanto ainda. Então pode ser que isso seja o próximo passo. Mas não teve uma galera que olhou assim e falou assim, mano, mas tá muito novo isso aí. Isso aí vai pegar. É que essa música do... Pelo menos se fosse pela música só, a música é muito foda, mano. Ah, mas tem uma resistência da galera que fala... Não, isso aí tá muito novo, isso aí tá outra pegada. Não teve uma parada dessa, não? Pra caralho, mano. Né, imagina, né? Porra, assim... É... Acho que vocês devem ter sofrido algum... Até agora, tá parecido. Parecido assim. Se eu abrir aí no chat, vão estar sofrendo. E de, tipo... É... Eu acho que, às vezes, as pessoas, pra gostarem de uma parada nova, ou gostarem do antigo, ela tem que falar do novo. O cara que gosta do novo tem que falar do que veio antes. Pra gostar de um, tem que rivalizar, tem que não gostar de alguma coisa. Não é assim, né? Essa parada é o que mais incomoda. E como eu era uma coisa que, teoricamente, não tinha... Eu acho que no Rio de Janeiro, tinha um cara que falou muito com o público jovem, que era o Gustavo Lynch. Ele foi um artista que falou muito, assim, pro público jovem do Rio de Janeiro e de vários lugares do Brasil. Mas eu acho que não era uma coisa de aparecer... É mais? Não, pô, água aí, gente. Eu quero mais um pouco. É, tô... Fala. Gustavo Lynch, monstro. Desculpa, não era pra te atrapalhar o sonho. Não, pô. E eu acho que... É, caralho. É foda isso. Agora eu não lembro o que eu tava falando. Gustavo Lynch, tava falando das pessoas que ficam pegando no pé. Pode crer. Eu não tinha, teoricamente, um perfil de cantor solo pra seguir, pra ser tipo... Ah, esse cara tá fazendo uma parada e eu vou fazer. Teoricamente, a galera do pagode tava filmada com um grupo. Então, do nada, apareceu um moleque cantando pagode sozinho. Nossa, muito diferente. Muito diferente. A galera ficava, tipo... E desde o início você tinha esse estilo diferenciado? Você tem um estilo de se vestir diferente? É, se vestir mais... Tipo, é porque o pagode a galera vai esperar um cabelo curtinho, não sei o quê. Eu entendo ele. Tá mais do trap, né, pai? Tá, tá. Tá mais... Entendeu? Cara, tá mais fashion. Tá mais fashion, tá mais fashion. A galera acha, tipo assim, que a gente... Pô, se pegar uma foto, meu tinha, devia ter uns 40 quilos a menos do que eu tenho. Com a cabeça gigante, é uma orelha. A minha orelha fala mais alta. Teve aquelas regatinhas furadas? Qual furada? A questão daquelas regatinhas toda furadinha? Não, cara. De pagodeiro? Que aparece a mamileta. Você é preta com... É, eu cheio de buraquinha. Não, essa não tinha. Não usou o Ray-Ban na... Não, porque isso foi... Na testa. Foi anos 90. Então no começo você era estragado, você não era lindão assim? Pô, se o tempo te ajudou. Cara, eu acho que foi, mano. Porque você é bonito. Eu era magoado, hein? Magoado, chateado. Era um negócio difícil de se ver. É porque eu pensei que a beleza te ajudou desde o início. Cara, pelo contrário, eu não sei nem se isso é uma parada que ajuda, mano. Ah, pá, vem de falsa modéstia aqui. Eu tô falando na moral, assim, porque durante um tempo eu acho que a galera do Samba e Pagode é uma coisa feita muito pelo lance da rapaziada, tá ligado? Dos caras curtirem também, assim. E, pô, às vezes o cara tá com a mulher lá no show e aí ficava um lance de tipo, cara, tô olhando pro cara, sabe? O cara meio puto. É, tanto que eu acho que a rapaziada me curte muito mais quando me conhece e todo mundo vira meu brother, assim. Entendi. Do que, tipo, eu acho que a galera tem um pré-julgamento com essas coisas. E muito lindo, deve ser enjoado. Deve te julgar assim. Mas eu quero saber quando você tá... Qual é o perfume da barba? Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti